Ter informação é essencial. Na nossa TV você fica atualizado com o que acontece em Quilinópolis e região. Nossa TV, o nosso compromisso é com você. Notícia, prestação de serviço, seriedade, Jornal das Seis, de segunda a sexta-feira, sempre às seis da tarde, na nossa TV. A notícia tratada com seriedade. Nossa TV, o nosso compromisso é com você. Quilinópolis agora tem nossa TV. Nosso compromisso é com você. Fique ligado na nossa TV. Programa nossos talentos. Música, teatro, dança, esporte, culinária e muita descontração. O que a região tem de melhor, a gente mostra aqui. Ter informação é essencial. Na nossa TV você fica atualizado com o que acontece em Quilinópolis e região. Música, nossa TV, o nosso compromisso é com você. Música, nossa TV, o nosso compromisso é com você. No Centro Digital, você encontra notebooks, celulares de grandes marcas, câmeras digitais, telefones sem fio, tablets, videogames, perfumes, cosméticos, jogos e muito mais. Centro Digital, na Avenida Brasil, bem no centro da cidade. Música, nossa TV, o nosso compromisso é com você. Esta é a casa da família do seu João. Eles se descuidaram de pequenos detalhes e acabaram se tornando um alvo fácil para o mosquito da dengue. Música, agora o bebê está doente e os pais preocupados. Música, não deixe que isso aconteça em sua casa. Dedique 10 minutos da sua semana contra a dengue. Prevenir é a melhor forma de evitar a dengue, zika e chikungunya. É simples e rápido combater o mosquito Aedes aegypti. A maior parte dos focos do mosquito está nos domicílios. Colabore com a Nipeza, mobilize sua família e elimine a água parada, ajudando assim a combater os focos que podem virar criadouros do Aedes aegypti. Prefeitura de Crinópolis, construindo um novo futuro. Música, a gente tem um novo futuro. Muito boa noite, são 18 horas e 3 minutos ao vivo. A nossa equipe da nossa TV está chegando até você com o nosso jornal edição de terça-feira. Hoje é dia 16 de outubro. Eu, Anderson, estamos aqui para levar todas as principais informações de Crinópolis e também da região. Seja bem-vindo ao nosso programa, interaja com a gente pelo nosso WhatsApp 984085734, pelo Facebook. Você interage também com a gente ou nos assiste pelo site e também pelo YouTube. E hoje a gente vai falar sobre os seguintes assuntos. Veículo ficou sem combustível perto do cemitério e motorista acabou preso. Ele apresentou o CNH falsa. O homem era procurado pela justiça por tráfico de drogas. Três rapazes foram detidos com vários produtos furtados em lojas aqui da cidade. Em patrulhamento pelo bairro Chico Junqueira, guarda civil encontrou o foragido da justiça. O governo decide manter o começo do horário de verão para o dia 4 de novembro. Depois de um período de recesso, o grupo de xadrez Quirinópolis reabre as portas com um projeto que envolve escolas da cidade. Prepare o bolso. Energia elétrica vai subir mais de 15% para os consumidores residenciais aqui no estado de Goiás. Para as indústrias, aumento ultrapassa os 26,5%. Perigo. Animal passou o dia todo amarrado em um suporte de outdoor na saída para Caçú. Morre Zé Bucha. Corpo de ex-vereador será sepultado amanhã. Essas e outras notícias no nosso jornal que já está no ar. Previsão do tempo para amanhã. Teremos uma quarta-feira com grande possibilidade de chuva, 80% de probabilidade, volume estimado 5 milímetros, umidade relativa do ar entre 45% e 80%. Temperatura quente de novo. Mínima de 25, máxima 36 graus. Cotação do mercado agropecuário. Na pecuária, arroba do boi, R$ 138,39. Arroba da vaca, R$ 131,44. Na agricultura, soja, R$ 79,88. Milho, R$ 27,96. Cotação do dólar comercial, hoje, dia 16 de outubro, está na casa dos R$ 3,72. É ao vivo o nosso programa. Seja bem-vindo ao vivo. São 18 horas, 6 minutos. Muito boa noite para a Kenya Ramos, o Alex Barbosa, também a Patrícia Souza, Maria Aparecida, Antônio Carlos, Almir Feliciano, Patrícia, Luzia Maria, Eliana Rosa, Ricardo Alves, Elba Alves, Joana Rodrigues, Sinomar Vieira, Cristiane Alcântara, Kenya Ramos, boa noite, manda um alô para a Rila. Alô, Rila, alô, Kenya, boa noite. Dona Cícera Mello, também um grande abraço, viu, dona Cícera? Para a senhora e para a dona Rita, aí no Conjunto Eldorado. Alô especial também para os nossos parceiros, Cantinho do Valtim, também o pessoal da Agropecuária e Rações Caminhos do Campo, Juninho, Anderson, som e iluminação, data show, gravações e publicidades, Prefeitura de Quirinópolis. Boa noite também para o pessoal da Prevclint, Clínica Médica e Odontológica, Centro Digital na Brasil, 188, Renildo Importados, no Camelódromo, internet 1036515599. Um intervalo comercial rapidinho, depois a gente volta com outras notícias aqui na nossa TV. No Centro Digital, você encontra notebooks, celulares de grandes marcas, câmeras digitais, telefones sem fio, tablets, videogames, perfumes, cosméticos, jogos e muito mais. Centro Digital, na Avenida Brasil, bem no centro da cidade. Anderson e Vídeo, sonorização, iluminação, filmagem com drone e edição de vídeos. Anderson, filmagens de eventos em geral. Anderson e Vídeo, contato 984354616. Filmagens de eventos em geral, vídeo e foto de fazendas e chácaras. Anderson, qualidade em primeiro lugar. Anderson, produções e vídeos. De volta no nosso programa, são 18 horas e 9 minutos. Estou vendo aqui muita gente interagindo com a gente. Boa noite para Cleide Araújo, Valda Santos, Hilda Maria, Vanusa Souza. Boa noite também para o Francisco Odilo, Fabiano Santos. Boa noite a todos. A energia sobe 15%, salário 4%. Nosso país é uma fonte de dinheiro para os governantes, por isso todos querem serem políticos. Meu Deus, onde iremos parar? É verdade, né Fabiano? Onde tem um aumento de 15% quando a gente está falando de consumidor residencial. De mais de 26% para os industriais. É muita coisa, né? Que inflação é essa, né? Que índice é esse que eles utilizaram para corrigir aí a nossa energia. Boa noite para o Ricardo. Ele está dizendo assim, manda um alô para mim aqui, Ricardo, e o amigo Sorter Teixeira, em Monte Santo, São Paulo. Alô Ricardo, alô meu amigo Sorter. Grande abraço aí no interior de São Paulo. Dona Cícera Mello está dizendo assim, Dona Rita, está mandando um abraço para você. Um abraço, viu, Dona Rita? Muito obrigado pelo carinho da senhora. Dona Rita é aquela senhora simpática lá do Conjunto Eldorado, onde a nossa equipe já esteve. Divina Santos, Divina Dias, aliás, parabenizando a nossa TV. Anderson Cabral também na sintonia da nossa programação edição dessa terça-feira. Imagina só uma situação. Hoje foi quente, não foi? Muito quente. Está quente agora no começo da noite. Imagina durante o dia quando havia sol. Pois era um calor tão grande como foi hoje, um animal passou o dia amarrado ao suporte de um outdoor na saída para Caçu. A agente de saúde, Diana, flagrou a cena hoje por volta das 10h30 da manhã. Ela registrou um vídeo, mandou para a gente. Esse vídeo que você está vendo aí, né? Além de castigar o bicho, que ficou ao relento, ainda tinha o risco de acidentes, porque trata-se de uma rodovia com grande fluxo de veículos. Estava amarrado, mas aí acorda, dá para ver que ele consegue chegar até para dentro da rodovia. No final da manhã, o secretário de Meio Ambiente, João Batista Valeriano dos Passos, foi informado da situação. No final da tarde, Batistão disse que os fiscais localizaram a dona do animal. Segundo o secretário, a mulher se mudou recentemente da fazenda aqui para a cidade. A dona alegou que serviu água ao cavalo na hora do almoço. Ela foi notificada a retirar o cavalo desse local. Nossa equipe vai ficar de olho para saber se esse animal não vai voltar para essa mesma localidade. Além de deixar o bicho no sol quente, as margens de uma rodovia, o que é uma imprudência muito grande. O poder público não pode permitir que isso se repita. Marcado para o dia 30 deste mês, audiência pública sobre o plano municipal de saneamento básico. A reunião está marcada para começar às 4 da tarde no auditório da Prefeitura. Durante toda essa semana, servidores da saúde participam de uma arrastão com o objetivo de prevenir casos de dengue aqui em Quirinópolis. O trabalho envolve os agentes de endemias da Funasa, agentes comunitários de saúde aqui da cidade e também da zona rural e diaristas que foram contratados pela Prefeitura. Uma força-tarefa para evitar que a cidade sofra de novo uma epidemia de dengue, como aconteceu no começo deste ano. Morreu aos 59 anos de idade o ex-vereador José Teodoro Alves. Zé Bucha, como era conhecido, foi vereador em Quirinópolis entre 2005 e 2008. Zé Bucha era diabético. No último domingo, ele foi internado em Rio Verde, onde faleceu no começo da tarde de hoje. O velório acontece na Sala Paxia Alves, na Avenida da Saudade, aqui no Conjunto Capelinha, em Quirinópolis. O ex-reputamento será realizado amanhã, ao meio-dia. Zé Bucha é cunhado do prefeito Gilmar Alves. É irmão da primeira-dama e titular da Secretaria de Promoção Social, Zélia Teodoro. Depois de um período de recesso para férias, essa semana o Clube de Xadrez Quirinópolis reabriu suas portas à comunidade. De hoje até quinta-feira, depois de amanhã, a sede do clube, localizada no bosque do Conjunto Rio Preto, inscreve gratuitamente as pessoas interessadas em aprender o jogo. O clube está colocando em prática o projeto Xadrez Escolar. O objetivo é divulgar o jogo nas escolas, descobrindo novos enxadristas. O Clube de Xadrez hoje, ele conta com o seu retorno, retorno às suas atividades normais. Tivemos realmente um recesso das férias. Antes das férias, o Clube de Xadrez, na verdade, estava funcionando bem pouco. A gente reconhece que, devido à falta de tempo, devido às dificuldades, no caso, a minha falta de tempo, a falta de tempo também dos meus colegas, nós não demos a atenção necessária para o clube no começo desse ano. No ano passado, nós fizemos um campeonato, encerramos o ano com o campeonato municipal, e esse ano nós demos, de certa forma, uma desacelerada. E agora nós estamos voltando, e voltando a todo vapor. Lançamos aí o projeto Xadrez Escolar, levamos já para algumas escolas esse projeto, já foi entregue nas mãos dos gestores, para que eles possam estar mandando os jovens, crianças, adolescentes, para o Clube de Xadrez, para que faça aula gratuita, e participa também das atividades do clube, como campeonatos. Às vezes a gente precisa também de representatividade fora também. Então, esses meninos, a gente vai estar treinando eles para levar esses meninos para fora também. O clube é aberto a toda comunidade? Sim, o clube é aberto a toda comunidade. As atividades são gratuitas. Nós temos aí um total hoje de aproximadamente 50 pessoas que participam ativamente do clube. Mas a comunidade como um todo, a gente tem muita gente que joga xadrez, ou que quer aprender a jogar xadrez, e o pessoal não vem. Porque muitas vezes também, logicamente, como eu falei, nem encontrava o clube fechado. Então agora, semanalmente, nós vamos estar de acordo com as minhas escalas de serviço, que eu sou policial militar também, e aí para mim até fica difícil estar todos os dias aqui, mas eu vou estar sempre afixando aqui na porta do clube, dentro daquele mês, quais são os dias que o clube ficar aberto para o público. Quem não tem nem noção de como joga xadrez, ele pode participar, tem uma idade mínima para a pessoa fazer parte do clube? Olha, a única coisa que a gente pede, né, quando a criança começa a fazer o xadrez, é que ela saiba o alfabeto. Então, partindo desse pressuposto aí, a partir dos 5, 6 anos de idade, é perfeitamente possível a criança começar a jogar xadrez e a desenvolver o jogo. Porque aqui a gente ensina, respondendo a outra pergunta também, né, a gente ensina aqui desde os primeiros passos do xadrez, desde a história do xadrez, de como surgiu, as teorias que tem do surgimento de xadrez, até o jogo a nível intermediário, que é o que a gente consegue passar hoje para os enxadristas, de acordo com a experiência e com o xadrez que a gente já joga já há algum tempo. Quantos enxadristas tem hoje em Quirinópolis? Nossa, Elias, eu me recordo que teve um ano que eu movimentava muito o clube de xadrez e fazia muitos campeonatos. Eu me recordo da faixa de 180 naquela época, né, era muita gente que participava mesmo. E aí o pessoal foi, alguns mudaram de cidade, as meninas que participavam com a gente, elas começaram a fazer faculdade e foram embora, então o time feminino nosso ficou praticamente inexistente, né, recordo quando, inclusive o professor Leon, que é o pioneiro do xadrez aqui em Quirinópolis, ele tinha um time muito forte, feminino, que as meninas, infelizmente, elas foram embora, né, elas casaram, elas foram fazer faculdade, enfim. Mas assim, nós chegamos a ter no clube de xadrez mesmo cerca de 180, 190 enxadristas ativos há algum tempo atrás, aproximadamente aí uns, sei lá, talvez uns dois ou três anos. Nós sagramos vice-campeões dos Jogos Abertos desse ano, né, e todo ano nós participamos, e a participação nossa ela é sempre muito expressiva, né, a gente representa sempre, digamos assim, uma pedra no sapato dos demais enxadristas do estado de Goiás. Então, nós temos uma equipe muito forte hoje, só que, infelizmente, essa equipe nossa está envelhecendo, né, nós estamos já precisando de novos enxadristas para ocupar o nosso lugar. Então, o objetivo nosso é, além de proporcionar uma atividade para criança e para o adolescente, no contraturno escolar, fazendo com que ele fique longe das drogas, longe da violência, o intuito nosso também é descobrir os novos talentos aqui dentro da nossa cidade, para que possam substituir a gente futuramente. E esse é um dos objetivos aí desse trabalho com as escolas? Isso, esse é um dos objetivos do trabalho com as escolas, porque a gente entende que a educação, ela é a base, é lá que concentram os talentos, né, porque o xadrez, evidentemente, né, qualquer pessoa que não saiba jogar, ela vai desenvolver com as nossas aulas aqui, ela vai desenvolver o jogo se ela tiver uma dedicação. E dentro desses que desenvolvem o jogo, que tem uma dedicação, a gente tem também aqueles talentos, né, aqueles prodígios que a gente acaba encontrando entre os pequenininhos. De terça-feira até quinta-feira dessa semana, as pessoas podem vir aqui no Clube de Xadrez, que funciona no Bosque do Rio Preto, é isso? Isso, de terça até quinta essa semana, nós estamos recebendo as inscrições dos novos sócios, né, as inscrições são gratuitas, não existe mensalidade para se associar ao clube, estando aberto pode chegar, a gente tem um hall de material ali didático também, para ajudar, né, esses enxadristas, esses novos enxadristas também, desde o zero, livros de xadrez, que desde iniciante até o nível profissional, a gente tem vários livros ali também, e tem também a questão das aulas, né, que a gente está oferecendo aí, enquanto eu estiver aqui, ou enquanto estiver algum dos meninos aqui que sabem jogar xadrez, nós estamos dispostos aí a ensinar para quem visitar a gente. Estamos abertos essa semana, na terça, quarta e quinta-feira, das oito da manhã até as onze, e na parte da tarde, das quatorze até as dezessete. Essa verdade aí que você traz no peito veio lá de Itumbiara. Sim, essa aqui é a conquista nossa desse ano, né, dos jogos abertos, o vice-campeonato, é, já, inclusive, é, tivemos ocasiões em que nós tivemos muito próximo de serem os campeões goianos, acredito eu que, na época do professor Leon, acho que a equipe nossa, se eu não estiver enganado, também foi vice-campeã naquela época, perdendo apenas para a cidade de Goiânia. Tivemos outras oportunidades também, que nós ficamos em terceiro lugar, dentro dos jogos abertos, e nos campeonatos a nível, é, a nível estadual, a nível nacional, sempre tem atletas nossos que se destacam muito positivamente. Eu, particularmente, já participei de inúmeros abertos do Brasil, participei, inclusive, do campeonato continental, que aconteceu lá em Pipa, no Rio Grande do Norte, em, salvo engano, em 2013 ou 2014, representando, na verdade, nessa ocasião do continental, representando, inclusive, o país, né, que eu era um dos representantes do Brasil lá no campeonato continental, que, para mim, trouxe uma experiência muito grande. Parabéns aí ao Paulo Sérgio, a todos os enxadristas de Quirinópolis, né, que têm representado muito bem a nossa cidade, né, e agora está com esse trabalho tão importante junto às escolas. Grande abraço, parabéns a todos do Clube Xadrez Quirinópolis. Quero, novamente, aqui mandar um alô para o Ricardo Silva e o Soter Teixeira, acompanhando a gente lá em Monte Alto, São Paulo. Boa noite. De Nassi, parabenizando o trabalho da nossa TV. Ricardo Alves, também ligado com a gente, né, Ricardo Silva, a Lucelena Xavier, de Nassi de Oliveira, parabenizando a nossa TV pelo trabalho. Muito obrigado. Noilton Freitas, todo o pessoal do Cantinho do Voltinho. Aliás, pediu o meu amigo Anderson para colocar aqui na tela para a gente, para a gente fazer um convite para você que está acompanhando a nossa TV neste momento, porque tem atrações no Cantinho do Voltinho no próximo final de semana. Toda semana tem atração diferente no Lago Sol Poente, no Cantinho do Voltinho. Sábado, dia 20, tem Kevin e Cauã, 16 horas. E no domingo a festa vai continuar com Marlos e Giovanni, também às 16 horas. Anote aí, né, Domingão Bruto no Cantinho do Voltinho. Portanto, final de semana com muitas festas. Vá lá e leve toda a sua família. Quero mandar boa noite para o Gerson Damião, também na sintonia aqui da nossa TV. São 18h22, é ao vivo o nosso programa. Ontem a gente teve que gravar o programa porque a internet, né, a conexão dos nossos equipamentos com a internet não estava das melhores, não estávamos nos melhores dias em termos de internet. Por isso nós gravamos o programa, mas hoje é ao vivo, né. Nós estamos aqui agora, são 18h22. Falando agora do horário brasileiro de verão, até o governo estava com a indefinição, com a indecisão se mudava ou não o horário de verão devido ao Enem. Mas o Palácio do Planalto informou hoje que o horário brasileiro de verão, o início está mantido para o dia 4 de novembro, cancelando um novo adiamento. Geralmente o horário começa em outubro, mas foi adiado para novembro em virtude do segundo turno das eleições. No começo do mês o governo federal chegou a anunciar que adiou o início do horário de verão para o dia 18 de novembro por causa de um pedido feito pelo Ministério da Educação para não prejudicar os candidatos do Enem. Mas nessa terça-feira o governo voltou atrás de novo e disse que o horário vai começar mesmo no dia 4 de novembro. E o eleitor que não votou no primeiro turno das eleições, pode votar no próximo dia 28? Quando a gente vai voltar às urnas para escolher o próximo presidente? Pode sim, desde que a situação eleitoral esteja regular, ou seja, desde que o título de eleitor não esteja cancelado ou suspenso. Cerca de 147 milhões de eleitores são esperados para escolher quem vai comandar o Brasil pelos próximos quatro anos. No caso da presidência, aqui em Goiás nós não teremos eleição para governador, uma vez que o Ronaldo Caiado, do Democratas, foi eleito no primeiro turno. Mas a nível de país nós teremos disputa entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT. Jair Bolsonaro, pelas últimas pesquisas, leva uma ampla vantagem sobre o seu adversário. Prepare o bolso, vem aí um reajuste salgado na conta de energia elétrica. A partir do dia 22 deste mês, hoje já é dia 16, semana que vem, pode preparar o bolso. O goiano vai pagar em média 18,54% a mais na conta de energia elétrica aqui no estado de Goiás. O reajuste foi aprovado hoje, pouco mais de uma semana depois das eleições. As novas tarifas para os clientes industriais, atendidos em alta tensão, será de 26,52%. E para os consumidores residenciais e comerciais, atendidos em baixa tensão, no caso das nossas residências, o reajuste médio será de 15,31%. Onde é que arrumaram esse reajuste, hein? 15%. Ou seja, se você paga R$100, você vai passar a pagar R$115. De acordo com a Anel, os motivos para o aumento são os custos com encargos setoriais, como a conta de desenvolvimento energético, que respondeu por uma alta de 3,05% na conta, e a alta no custo de compra de energia, que impactou o reajuste em 7%. Somado, os dois motivos que a Anel alegou, dá 10%. Só que aí estão subindo 15,31% para quem é consumidor residencial e mais de 26,5% no caso dos industriais. Absurdo, né? São 18h26, boa noite para o Ricardo, boa noite também, para o Gerson Damião, boa noite, para o Fabiano, ele está dizendo assim, energia sobe 15%, salário 4% e o brasileiro só vive para pagar imposto. Tem toda a razão, né, Fabiano? 18h26, notícias policiais, você vai acompanhar daqui a pouquinho, depois de um intervalo comercial. Rapidinho. No Centro Digital, você encontra notebooks, celulares de grandes marcas, câmeras digitais, telefones sem fio, tablets, videogames, perfumes, cosméticos, jogos e muito mais. Centro Digital, na Avenida Brasil, bem no centro da cidade. Você investe em sua cidade e ela investe em você. Quando você paga seus impostos em dia, a Prefeitura transforma os valores em benefícios para toda a população. Diversas obras e ações são possíveis quando o cidadão contribui. Assim, o município devolve e cresce, proporcionando qualidade de vida aos moradores quirinopolinos. Quase 5 milhões de investimentos no recapiamento asfáltico, reformas de escolas, entrega de equipamentos e materiais para o Hospital Municipal, unidades básicas de saúde, ambulância, totalizando mais de 1 milhão de reais aplicados na saúde. Saúde em movimento. A Prefeitura adquire o equipamento de ultrassonografia de última geração. Realizações de diversos exames e ônibus odontológico todo equipado. Prefeitura de Crinópolis, construindo um novo futuro. De volta, 18h28, registrando a sua participação. Boa noite para a Lindaura Alves, para a Maria Aparecida, Van Nilsson também. Muito obrigado, Van Nilsson, parabenizando aqui o jornalismo da nossa TV. Cacildo Alves está assistindo, ele está dizendo assim, tanto imposto, tanto aumento em impostos, onde vamos chegar? A gente já não está aguentando mais pagar impostos. A gente trabalha aí vários meses do ano só para pagar imposto. Vai tudo pelo ralo da corrupção. A gente, nós queremos acreditar, temos que acreditar realmente que o próximo governo, o próximo presidente da República vai frear um pouco essa questão da corrupção. A justiça também, muitas vezes a gente fala dos nossos políticos, mas a justiça, há corrupção também no meio da justiça, há morosidade também aí no meio do Poder Judiciário. É preciso que seja mais rápido para julgar a questão dos desvios de verbas públicas, principalmente para que o nosso país seja um lugar melhor para se viver. Chegou a hora das notícias policiais. A gente vai começar falando de um caso que aconteceu ontem, ontem à noite, foi perto do cemitério. Cidadão estava passando de carro, a gasolina acabou. Ele acabou preso. Preste atenção na história. Fora agido, recapturado, uso de documento falso, posse para consumo próprio, 10h45 da noite de ontem, na Avenida da Saudade, perto do cemitério. A polícia foi ao local a fim de averiguar denúncia anônima que dava conta sobre um veículo Gol suspeito naquele local. Policiais foram até lá, onde o motorista contou que o carro estava parado porque ficou sem gasolina. Os policiais decidiram solicitar a documentação do condutor. O homem apresentou uma CNH que aparentava indícios de falsificação. Como o mesmo é conhecido no meio policial, com várias passagens, a polícia resolveu checar nos sistemas, constatando que contra esse cidadão havia um mandado de prisão expedido pela comarca de Quirinópolis por tráfico de drogas. O homem foi preso, a CNH, e uma porção de crack foram apreendidas. Essa porção de crack é essa que você está vendo aí, e o cidadão de costas entre os dois policiais preso. Era procurado pela justiça, deu azar, estava andando, o carro acabou a gasolina, tentou ludibriar os policiais, apresentando um documento falso. Os policiais não caíram na lábia dele e ele acabou preso. Furto na Avenida Lázaro Xavier, 10 horas da manhã de ontem, em patrulhamento pela referida Avenida, a polícia deparou com três autores em atitude suspeita. Eles portavam sacolas com roupas. Conhecidos pela prática de furtos em lojas, os suspeitos foram indagados com relação à origem dos produtos. Um dos rapazes relatou que havia furtado duas bermudas em uma loja da Avenida José Salomão Lemos da Silva. E os seus companheiros haviam furtado duas camisetas em uma loja da Avenida Brasil. Após as confissões, os policiais foram até as duas lojas citadas, onde foram confirmados os furtos. Um dos rapazes portava também um celular furtado do interior de um carro no Conjunto Guel Dourado. Uma bicicleta que também estava com um dos autores tinha sido furtada na Rua 8, do residencial Viena. Os três rapazes foram levados para a delegacia. Em resumo, tudo o que eles portavam eram produtos de furto. Apoio policial, 10h35 da manhã de ontem, na Avenida José Quintiliano Leão. Em apoio a um oficial de justiça, a polícia conduziu um homem até a cadeia local. Foragido, recapturado e posse para consumo próprio. Acionada pelo Copom, a Polícia Militar foi até a Praça do Melado, onde agentes da Guarda Civil Municipal haviam abordado dois rapazes. Com o menor, foram encontradas duas porções de maconha e alguns papéis de seda. Contra o maior de idade, havia um mandado de prisão expedido pela comarca de Rio Verde. Ele foi levado para a cadeia, enquanto o menor foi apresentado na delegacia. E em São Simão, a equipe do GPT, Grupo de Patrulhamento Tático, recuperou um veículo roubado. Os sargentos Euglênio, Deigan e Alex receberam denúncia anônima de alguém informando que na rua 6A, do setor Mateirinha, em Paranaguara, havia ocorrido, estava ocorrendo, tráfico de drogas. No local, os militares flagraram um rapaz de posse de uma motocicleta 150, essa que a gente vai mostrar agora na foto. Essa moto era roubada. Além do veículo, o autor estava também com vários outros produtos sem procedência esclarecida. Esses produtos aí. O rapaz foi parar na delegacia com essa porção de coisas. A mesma equipe do GPT prendeu ladrões de residências em São Simão. Os dois suspeitos, que a gente vai mostrar agora, estão de costas aí, no meio também dos policiais do GPT. Eles confessaram a prática de furto de uma TV Filco, duas cadeiras, um secador de cabelos, uma chapinha de cabelos, vários perfumes e diversas semi-joias. Os autores foram levados para a delegacia e acabaram autuados em flagrante. Nossos cumprimentos à Polícia Militar, que tem desempenhado um trabalho de relevante importância aqui na região de Quirinópolis. Confira agora as ocorrências registradas também pelo Corpo de Bombeiros. Foram seis registros de ontem para hoje feitos pelos bombeiros militares, ações preventivas via Leocádio de Souza Reis, Avenida Freijão Batista e também na Avenida Santos Dumont. Resgate rua Wilson Barbosa, bairro municipal, resgate transporte de pessoa, rua 5 do Conjunto Velho Dourado e resgate em caso de problemas respiratórios na Rua 8 do Parque Flamboyant. O subtenente Ademilson foi o responsável por repassar essas informações aqui para o nosso programa. 18h34, o programa que está chegando ao final, mandando um alô para a Janaína, para a Lindaura e também para a Maria Josina, para todos vocês que ficaram acompanhando a gente aqui via Facebook. Quero mandar um alô especial para o meu amigo Edson Paulino, em nome de toda a equipe aqui da nossa TV. Parabéns, viu, Edson? Aniversariante do dia. Abraço meu, do Anderson. Muito obrigado aí por estar acompanhando a gente no dia do seu aniversário. Forte abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. Até amanhã às 18h, se Deus quiser. Anderson e vídeo, sonorização, iluminação, filmagem com drone e edição de vídeos. Anderson, filmagens de eventos em geral. Anderson e vídeo, contato 984354616, filmagens de eventos em geral, vídeo e foto de fazendas e chácaras. Anderson, qualidade em primeiro lugar. Anderson Produções e Vídeos. No Centro Digital, você encontra notebooks, celulares de grandes marcas, câmeras digitais, telefones sem fio, tablets, videogames, perfumes, cosméticos, jogos e muito mais. Centro Digital, na Avenida Brasil, bem no centro da cidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí